Vou mostrar pra você aqui, ó, chapisco. Deixa o seu comentário pra ver qual que você acha que é o melhor aí, tá? Do outro lado aqui temos... Ué! E esse aqui chapisca é com a sida rombifilia, mais conhecido como guanchuma. Esse aqui, ó, já limpou o quintal e tá chapiscando. Esse aqui, ó, tá ajudando o meio ambiente, reaproveitando sobras do popular PVC, policloreto de vinil. Meus amigos, dando uma paradinha aqui pra lembrar você que antes de fazer o chapisco, é bom você escolher um bom aditivo. Eu vou utilizar o chapisquinho flex, aditivo promotor de aderência e flexibilidade. Um produto indicado pra chapisco sobre isopor e EPS. Esse produto é da Dry Leves, tá? Ótimo pra deixar o chapisco com melhor aderência e deixa também com melhor trabalhabilidade. Fica um chapisco mais gostoso de você trabalhar. E é só você pesquisar aí no escutoveio.com.br www.escutoveio.com.br Beleza? Sempre lembra de você utilizar um produto promotor de aderência para o seu chapisco não soltar. Beleza? Quero ver quem vai ser o primeiro a solicitar a colher mágica aqui, ó. Vou mostrar de pertinho pra você aqui agora. Agora o negócio é o seguinte. Qual você prefere? Qual você acha a melhor técnica maluca, doida aí de chapiscar? E aí, Eonobre? Ferramenta? Ferramenta? Ó, solicitou a ferramenta, solicitou a ferramenta. Colher mágica ali, ó. Vamos ver agora. Agora vai desandar mesmo. Ele já está no andanho. Está aqui. Já solicitou a segunda ferramenta. Enquanto o gêmeo dá lá. Está nessa patrinha. Basta, cuidado. Com a mão direita. Com a mão esquerda. Com a mão direita. O cara fica revezando as mãos. Ó. Olha a tranquilidade. É o seguinte. Tem que aproveitar mesmo. Vale lembrar, meus amigos, que com a guanchuma aqui, ó. Dá pra chapiscar sem andame, tá? Daqui a pouco você vai ver o gene da lâmpada colocando o cabo na sua vassoura de guanchuma. É, eu acho que com a guanchuma... Primeiro, antes de começar. E agora já está aí, ó. Enquanto... Fui eu na obra ali. Tá ali mexendo na canhola, tá fazendo andanho, né? Já sou... Bom aqui. Vem da lâmpada, tá aqui. Com a massa deles lá. Stop! Deixa o seu comentário aí. Então é isso, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Fique na paz. E até o próximo vídeo. Fui!